Deixa eu aproveitar aqui, eu quero mostrar uma atitude hoje muito legal do Passaia, apresentador da Record. Eu estava vindo para cá assistindo o Balanço Geral amanhã e durante a cobertura da greve do metrô e do trem, ele descobriu um menininho, me dá as imagens do menininho que precisava passar por uma consulta médica na ACD. Só que não ia dar tempo desse menino chegar com o pai. Me dá a imagem do momento do local, o menino que precisa de um atendimento médico. E o que o Passaia fez? A repórter estava ao vivo, o pai e o filho. Abre o áudio. Mas, na verdade, a consulta que ele perdeu hoje era do filho dele, né, André Luiz? Não tem transporte para levar seu filho? Não, tem tudo lotado. Como é que você vai entrar de muleta com seu filho também? Eu vou ligar na ACD para ver se... Vem cá, vem cá. Eles estavam ali para pegar o ônibus, o pai está de muleta porque ele sofreu um derrame e mesmo assim ele está indo levar o filho. E a outra muleta está com o filho, que precisa desse atendimento médico. Aí o Passaia, o apresentador, falou, ô, 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 pera um pouquinho, vou fazer o seguinte, vai para lá, eu pago o táxi. E o apresentador entrou no táxi, tem até a imagem do menino no táxi com o pai e eles vão para a consulta médica. O menino é o Lucas, tem 13 anos. Olha o momento que eles entram no táxi, ó, esse é o taxista. Olha o garotinho agradecido, o garotinho agradecido, ó. Esse é o taxista que vai lá e vai mandar o nosso atendimento. Você pegou o número dele, né, Mônica? Olha lá, ó. Passaia, você tem um coração imenso. Passaia, que atitude, que caráter desse apresentador. Adoro, Passaia, comanda as manhãs da Record aqui, ó. Ele falou, pode, pode, pode ir lá. E aí ele pagou a ida e ainda pagou a volta. Não adianta o cara ir lá, depois não consegue voltar. Que atitude. Passaia, recebi muitas mensagens de pessoas te elogiando. O menino foi e o Lucas mandou um vídeo aqui para a Record TV. Infelizmente, ele não conseguiu fazer a consulta. Mas ele disse que está tudo bem e que a nova consulta já foi marcada. Acho que o pessoal lá que não conseguiu chegar, porque hoje foi um dia de caos. Vamos ver o garotinho falando. Vamos lá, ele e o pai. Introdução da Record TV, tudo bem? Aqui é o Lucas. Estou gravando esse vídeo para agradecer pela força e pela ajuda que vocês deram. Também devo agradecer ao nome do meu pai, a equipe, a produção, todo mundo aí. E devo falar que está tudo bem, com ele tudo bem. E não teve consulta, vai ter outra. E muito obrigado por tudo. Valeu. Um grande abraço. Deus te abençoe toda vez. Que Deus abençoe o Passaia. Você viu a consequência da greve, como impacta a vida das pessoas? E o garotinho precisa de passar por essa consulta, que se eu não me engano é a última, para uma cirurgia que ele vai fazer. Nossa torcida, as nossas orações. E Passaia, você ganhou um ponto comigo, que pelo amor de Deus. Olha, gente, a imagem do menino no carro depois, fazendo tchauzinho. O menino estava com um olhar tão agradecido. O olhar do garoto, Fabiola, é assim, o que estão fazendo por mim hoje? Ele não viu essa atitude de ninguém ao longo da vida, porque hoje é só pancada, é só notícia ruim que chega. E esse menino falou, pô, tem alguém olhando por mim, me ajudando. Ele saiu agradecido. Foi uma baita atitude, me emocionou demais. Ô Passaia, você está de parabéns. Que caráter, Passaia. Você é um cara fantástico. Arrasou. E, ó, você viu o pai também, com um olhar meio emocionado? O pai também. O pai sofreu um derrame. Eu me enchei de lágrimas, assim, aparentemente. Você viu ele meio emocionado, assim? Poxa, isso é, olha, o jornalismo da Record é diferente. O pai está emocionado. Olha lá, está vendo? Eu não tinha, eu foquei no garoto, eu não tinha olhado o pai, você percebeu bem, Fabiola. O menino, vem cá, o menino, ele, o pai também está emocionado. Você fala assim, como é que alguém está fazendo isso por mim? É. Porque hoje a gente não espera mais as pessoas uma atitude, uma cortesia dessa. É verdade. É? É verdade. Passaia, um beijo para você, comandando o Balanço Geral Manhã todas as manhãs aqui na Record.